Amém Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és meu salvador Meu redentor És o meu abril A cada amanhã Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Você me mexe em teu amor Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Te buscar e te sentir É tudo o que eu preciso Estar em teus braços Meu Senhor Estar em teus braços Meu Senhor Tu és o meu escorrido O meu melhor amigo O meu intenção Eu sei viver sem ti Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és meu salvador Meu redentor Meu redentor És o meu abril Levanta a tua mão Levanta a tua mão Levanta a tua mão E adora o Senhor A cada amanhã Todo dia cedo Tu és tudo o que eu preciso Todos os dias Tu és tudo o que eu preciso Pode levantar a tua mão frente Adora o Senhor Jesus Não sei me mexer em teu amor Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Te buscar e te sentir É tudo o que eu anseio Quero estar em teus braços Meu Senhor Estar em teus braços Meu Senhor Tu és o meu Escorderito O meu melhor amigo O meu melhor amigo O meu indecisor O meu, meu, meu indecisor Eu sei viver sem ti Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és meu salvador Tu és teu saibador O meu redentor És o meu abrigo És o meu abrigo És o meu abrigo Você pode levantar as suas mãos Essa noite em adoração Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Você pode levantar a tua mão mais alta Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Quantos anseia por ti Quantos anseia por ti Quantos anseia por ti Quantos anseia por ti Você pode ficar de pé um minuto Você pode, vai Minha alma anseia por ti Minha alma anseia Anseia Eu sei viver sem ti É Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és meu salvador E meu redentor Esse é o meu abrigo Ele é tudo o que você precisa nessa noite Quando eu estava de madrugada compondo essa canção Deus me dizia, não adianta eu ter a melhor casa Não adianta eu ter o melhor carro Não adianta você ter o melhor casamento Não adianta você ter o melhor namoro Até sua vida é bem sucedida Se você não tiver Jesus de Nazaré Nada disso adianta na sua vida Você que está ouvindo pela internet e assistindo Você precisa entender que Jesus precisa ser o primeiro em tua vida Jesus precisa ser o primeiro no seu casamento Jesus precisa ser o primeiro nas suas finanças Jesus precisa ser o primeiro no seu relacionamento Quando você coloca Jesus em primeiro lugar querido Tudo começa a acontecer Nessa noite de milagres A Bíblia diz que muita gente que recebeu milagre Primeiramente ele provocou milagre Seja o provocador de milagre Nem que você tenha que arrastar no meio da multidão Como aquela mulher do fluxo de sangue Nem que você tenha que gritar como o cego batimeu gritou Querido provoque Eu preciso Tu és meu salvador Meu redentor O meu abrigo O meu melhor amigo Levanta a sua mão e adore Eu tô sentindo a presença dele aqui neste lugar Eu tô sentindo a presença dele aqui neste lugar Eu tô sentindo a presença dele aqui neste lugar Vem sobre nós Venha sobre nós Você que está assistindo, receba mais, 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 Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Se for para Jesus, então faça melhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Queria chamar meu irmão aqui para estar agradecendo, Douglas Borges, direto de Goiânia, está em turnê em BH e vem nos abençoar aqui hoje em Lagoinha. Uma salva de palmas novamente para o nosso irmão. Foi uma bênção, viu?